O Sorriso de Criança Tamanha beleza existe E nunca passa de um sonho Do desespero de um triste Dos sonhos de minha infância Ser rapaz eu muito quis Pois pensava que a idade Me tornasse mais feliz Mas o tempo foi passando Em um rapaz me tornei Sem realizar um sonho Que na infância sonhei Hoje estou velho e cansado De tanto esperar em vão As esperanças me restam Esta cruel conclusão Que os sonhos bons que sonhamos São sonhos e nada mais E os sonhos que detestamos São sempre os sonhos reais A infância é o que eu vou A infância é o que eu vou A infância é o que eu vou